Antes de começar a nossa matéria, quero lhe mostrar esse senhor. Ele é Manuel Ferreira Barras e também está alojado na Casa de Apoio e procura por seus familiares. Ele é filho de Camilo Ferreira Barras e Clemência Ferreira Barras e nos informou que tem uma irmã conhecida como Ana Ferreira Barras. Ele nasceu em Ladainhas, em Minas Gerais. Agora vamos contar mais uma história com o final feliz. Essa é a história do senhor José Antônio, que é cadeirante e tem 44 anos e que saiu de casa aos 15 anos de idade do município de Capinzal, no Maranhão para trabalhar no corte de cana e nunca mais voltou para casa. Foi ele mesmo quem nos contou um pouco da sua história. Antônio, desde quando você saiu de casa? Que ano? Quanto tempo você está longe de casa? Na verdade, não me lembro qual foi o ano. Estava até conversando com a minha irmã, fui com mais ou menos mais de 14 a 15 anos para sair de casa. Nesse dado? 15 anos. 15 anos, mas o ano, assim, exatamente eu não lembro. Quando você saiu, qual era o teu objetivo quando saiu de casa? O que aconteceu para você sair de casa? Meu objetivo era eu sair para cortar cana, na época lá. E aí, dessa saída meio de corte de cana, eu não voltei mais, consegui para frente. Depois eu fui para Caimã. E da Caimã eu saí rodando, eles fazendo, fazendo, trabalhando. E aí vim para Marabá, de Marabá vim para Altamira. Aí teve, me ajuntei com algumas mulheres. E aí chegou o fato que eu estava desse jeito, na cadeira de fora. Foi mais trabalho também, né? Assim, mas não tinha um objetivo, um sonho quando saiu de lá? O que sonhava quando saiu de casa para essa aventura toda? Pois é, aí o objetivo do sonho era garimpo, né? Era garimpo, eu vou dar trabalho com garimpo. Mas aí não foi concluído esse sonho de garimpo. Dessas mulheres que você juntou com algumas mulheres e tudo, teve alguns filhos, algum filho com alguma? Marabá eu me ajuntei, tive um caso com uma mulher e tive uma filha. Vamos supor que ela esteja com mais de 23 anos, 23 anos. Mas não tem contato com essa filha também? Não, ela não foi criada comigo, foi criada com a mãe dela. Então perdeu totalmente o vínculo, né? Exatamente, exatamente. Quando você veio agora, obviamente, você ainda não era cadeirante, né? O que aconteceu com a Diego ficou cadeirante? Para mim, ele ficou cadeirante, né? Foi assim, eu estava aqui na cidade, sempre me hospedava no hotel Donal Natim, o que ficou de gente me fazer a visita hoje. E eu estava ali, o menino tem que ter um apelido de capim na região, né? O capim está aqui, tá, despede se me quiser fazer um serviço lá no ano 21, aquela no cacau. Falei, eu vou, não vou precisar de algum dia, isso, quatro, cem reais, que estava o negócio aí. Aí eu fui, aí colhamos o cacau todo, o cacau deu uns quatrocentos quilos, e aí depois dessa colheita desse cacau, dessa quebra de cacau lá, e aí ele me ofertou, não tem também, você não queria pegar um cacau de meia? Eu falei, não, você não pode mexer com isso, não sei não. No meio dessa conversa, você resolveu ir fazer o trabalho, e lá no trabalho... É, exatamente. Depois disso, trabalhando, viveu uma dor no calcanhar, nessa dor, e aí começou a doer o baralho da perna, certo que passei oito dias sem poder fazer nada. Foi diagnosticado com o que? Rapaz, na verdade, eu não sei te falar o que é. Na verdade, só dizer exatamente o que é. Na verdade, os médicos aí, aqui em Brasil Novo, fez todas as perguntas como é que era, e me internei. E aí depois eu disse, olha, rapaz, pode ser que seja uma interepatia, pode ser um desvio de coluna, e aí fiquei lá mais ou menos dois segundos. O pessoal não pode, mas aí não teve um diagnóstico preciso. É, exatamente. Mas assim, depois que você ficou sem conseguir trabalhar, antes de vir aqui pra casa, onde você vivia? Pois é, aí deixa eu lhe informar melhor. Eu fiquei lá sem saber por onde ir, que eu não tinha pra onde ir, né? Aí os pessoal disseram, não, eu vou entrar em contato com a Eliezer, pra ser um lugar pra ficar. E aí foi aqui, a casa de apoio. Então já veio direto pra cá. É, mas eu te disse que fiquei duas semanas ainda, sem saber pra onde ir. Lá no hospital. No hospital. E como é que é a convivência aqui na casa? Como é que é o tratamento? Não, o tratamento aqui é de alto padrão, né? O tratamento é bom. Se tu tivesse que dizer alguma coisa em agradecimento hoje, o que você dizia, professor? É, o que eu tenho é a forma de agradecer, porque ele tem me acolhido, não tem pra onde ir. E eu fico muito agradecido, né? Forma de agradecer a Cleia, a dona Cléia, a dona professora Odete também, que tem me apoiado, o cuidado de mim. E é isso. Às vezes eu também tenho que dar um novo trabalho, mas é a minha forma de agradecer a elas, é isso. O pessoal da casa. Todos eles trabalham aqui, Natalita, enfim. Todos eles, da Constituição. E os meus colegas também, de quarto também. E os meninos, por causa disso é isso. O Antônio é a terceira pessoa aqui da casa que a gente consegue vir conversar, vir mostrar o encontro com a família, né? Inclusive ele acompanhou aqui o nosso trabalho pra mostrar o Zé de Coca, né? Que foi embora também com o Maranhão e com a família. E hoje, por sinal, está muito bem. O índio, né? Que também era considerado. O Zé de Coca que era o índio, né? Era, o Zé de Coca. Então, hoje está bem. Então, ele agora vai reencontrar, na verdade, já reencontrou a irmã dele. Daqui a pouco a gente vai conversar com ela, que veio pra buscá-lo aqui na Casa de Apoio. Como é que foi descobrir que a sua irmã, que a sua família havia te localizado e que vinha te buscar? É um momento muito bom, né? Trinta anos, só que a gente, mesmo assim, fica um pouco sem uma conexão, porque há muito tempo que saímos aí, mas é irmão e irmão, né? A gente tem sempre aquele carinho, aquele amor pela família. Como é que você imagina? Você ainda tem mãe e pai? Tem, tem mãe. Como é que você imagina quando chega lá? É, a mamãe está. Dá um abraço na mamãe e no papai lá. Não, papai não tem mais não. Não tem não, né? Pra ela segurar o coração, né? Pra ela chegar. E o coração do Antônio aí? É. Minha mãe está com 68 anos, né? Então, gente, é isso aí. Mais uma vez, a gente, inclusive, aproveitar aqui, né, Antônio? Pra pedir a colaboração das pessoas que nos assistem. Afinal de contas, muita gente nos acompanha pra importância de ajudar a casa de apoio, né? Questão de alimentação, material de limpeza. Esse material de apoio aqui vai servir muito pra essas pessoas. Como foi o caso do Antônio. Ficou sem poder trabalhar. Então, ele veio pra cá, foi acolhido. Agora vai reencontrar a família. Mas, com o seu apoio, outras pessoas que aqui estão também, poderão ter um tratamento melhor. Poderiam ser tratados de forma mais humana. Isso depende também da sua ajuda, né, Antônio? É importante isso. Isso aí é... A casa de apoio, assim como me acolheu, tá de escolas abertas também, eu creio que... Pra acolher outras pessoas também que estão por aí. Então, é isso. A casa de apoio é... No município de Brasil Novo, ter sido muito, muito importante o município. E é isso, as pessoas que nos assistem no momento. Tá aí o meu apeiro, a casa de apoio tá aí, que vive de educação. Então, é essa a nossa palavra. Agora abraçar a mãe. É. Então, é isso, gente. Que essa história sirva de lição, sirva de exemplo pra você se sensibilizar também com esse momento. A casa de apoio acolhe essas pessoas. Eu tenho o prazer, estou tendo o prazer de mostrar a vocês a terceira família que vai se reunir novamente, devido a todo esse trabalho social que a casa de apoio tem. A nossa parceria também. A gente tem feito o possível pra que isso tenha visibilidade. Esse trabalho possa ser visto e reconhecido também por vocês. Antônio foi localizado pela família graças a uma publicação no Facebook. E a sua irmã veio buscá-lo. E nós procuramos saber como ela está se sentindo com o reencontro e como era Antônio antes de sair de perto da família. É isso aí, amigos internautas. Continuando aqui a nossa conversa. Aqui ao meu lado está a dona Francinete Pereira. Ela que é irmã do José Antônio, né? Que veio aqui buscar o irmão. Como é que foi descobrir? Como é que você conseguiu descobrir? Como é que foi localizado o Antônio? Uma cidade que eu moro em Capimbalo tem um município que é vizinho que se chama Santa Rosa. Aí lá pela internet, né? Alguém viu e enviou um amigo meu de Capimbalo. Se chama até o Jatobá. Juntos do Jatobá. Aí lá ele passou pra minha filha, né? Dizendo, ó, esse aqui é teu irmão. Então, né? Tá à procura da família. Aí a mãe quase nem acreditou. Dizendo, não, não é não. Isso aí talvez é algum troço. Não, mas aqui tá mostrando o nome do pai e das irmãs. Aí o primeiro que tinha era o meu nome, né? Francinete. Não, é irmão da Francinete. Aí o meu apelido é... O pessoal chama só preto. Não. Aí todo mundo, só era, né? Passando pra outro. Dona Francinete, como é que vocês imaginavam que ele estava durante todo esse tempo sem vê-lo, sem ter notícias? Como é que vocês imaginavam que ele estava? A gente às vezes imagina outra coisa. Às vezes a gente imagina que nem existe. Não existia, né? Apesar do tempo. Mas, né? Graças a Deus, a notícia foi boa, né? Porque está com vida. Né? Nós só nos imaginaríamos que ele estava assim, né? Doente, cadeirante. Mas o mais importante é que, né? Nosso reencontro e ficar junto da família vai ser muito bom. Como é que era o Antônio lá na família? Ele era um rapaz trabalhador, era animado com a família. Como é que era ele lá? Não, ele sempre foi assim, um rapaz animado e trabalhador. Que, apesar desses 30 anos, ele saiu à procura de trabalho, né? Que ele saiu com o canavial para trabalhar. Aí, de lá, em vez de voltar para trás, não, seguiu para frente. E a mãe? Como é que está lá? Como é que... A mãe está, assim, emocionada e vai ficar muito mais feliz agora, né? Não é como. Hoje, a família tem uma boa estrutura para receber, né? Ele é cadeirante, ele precisa... É cadeirante. Não, a boa estrutura, sim, que nós somos todos humildes, mas tem um coração maior do que tudo, do que, assim, em relação financeira. Mas a casa é grande, o coração vai ser muito melhor do que ter, assim, um benefício, como é que se diz? Assim, um benefício financeiro. A acolhida vale mais do que o dinheiro. É, a financeira. O que a dona Francinez fala aqui realmente é muito certo. Quando a gente não precisa ter dinheiro para se sentir feliz, para se sentir bem. Precisa apenas ter isso aqui, o amor, respeito à família, né? Esse reencontro, porque esse reencontro de vocês traga justamente isso, né? Reforce esse amor na família lá. E como é a cidade? Com certeza os amigos, da infância, o pessoal, tudo reunido lá para recebê-lo, não é verdade? É, está todo mundo reunido lá, nossos vizinhos, e amigos e parentes, tudo reunido lá, para se reencontro. E apesar do tempo, muita gente que lembra dele está com saudade, né? Vai ser uma festa, com certeza. É, está aí, sim. Primeiro que o povo maranhense gosta muito de festa, né? É verdade. Como é que foi a receptividade da senhora aqui? Como é que a senhora conseguiu chegar até aqui? Assim, nós, assim, apesar de tudo, foi uma longa, né? Uma jornada, assim, que foi uma viagem que foi muito, assim, ressativa, apesar de ser muito longe, né? Mas, graças a Deus, nós chegou, estamos bem recebidos aqui. Então, tudo bem. Hoje, se a senhora tivesse que falar alguma coisa para a casa de apoio que acolheu o seu irmão, o que a senhora diria? Eu só digo que continue, assim, com esse trabalho que é maravilhoso, né? Apesar de ajudar tantas famílias, né? Que aqui já esteve, que já foram localizadas. E, com mais força e trabalho, força de vontade da equipe, eu espero que, né? Informe mais famílias que precisam. E, tomara que cresça sempre esse trabalho, que é a força de vontade, nem todos, tem mais, tem gente que tem capacidade e vontade de ver, crescer. Eu acho muito importante, eu agradeço muito. Apesar que, né, Antônio veio para cá, eles receberam muito bem, né? E aí, ela, né, pela sacada de apoio que nós soubemos a notícia dele. Conseguiram encontrá-lo, né? Eu encontro, sim, essa informação. A informação foi aqui da casa de apoio. Tá bom, então, muito obrigado por também aceitar conversar com a gente, né, para mostrar esse momento. Eu espero que a mãe, como é que é o nome da mãe? Maria. A dona Maria, viu, dona Maria? Que a senhora receba, espero que o pessoal veja aí no Maranhão essa reportagem, que vocês recebam, recebam o Antônio com muito carinho, porque com certeza vai ser uma grande festa e o coração da senhora aí, segura o coração, porque as emoções vão ser muito fortes. E nós vamos mostrar também mais algumas pessoas que estão aqui na casa de apoio e que não tem ainda contato com seus familiares. Você que vai assistindo a gente, você vai observando, vai olhando essas imagens para que você, né, possa ou reconhecer alguém ou o familiar de alguma dessas pessoas para que você entre em contato que eles também estão aqui na casa de apoio e precisam muito, eles precisam muito da família, que a família esteja perto, porque são pessoas que estão doentes, estão debilitadas, estão sozinhas, estão sem poder trabalhar, mas que precisa urgentemente voltar ao seio da família. Mais de 200 pessoas em situação de risco ou abandono já foram atendidos pela casa de apoio nos dois últimos anos e tudo isso só acontece com o apoio de parceiros importantes e pela teimosia de duas mulheres. E nós conversaremos agora com uma delas. Continuando aqui a nossa conversa, nós temos aqui ao lado de Cléas Revedo, uma das mulheres responsáveis por tudo isso que vocês estão vendo, nesse momento que essas pessoas estão vivendo, elas que são responsáveis por manter essa casa sem dinheiro, mas com muito amor, como disse a dona Francinete, não precisa de dinheiro, mas precisa ter amor. E elas estão aqui, primeiro, parabéns pelo trabalho e aí como é que se sente agora entregar mais um filho à família? Para nós da casa de apoio é mais uma etapa que a gente vai cumprindo. O nosso serviço, a nossa missão, de fato, ela prisma por isso. Muitos deles chegam aqui quebrados, distantes da família, muitos anos, três décadas, como o caso do Antônio, e aí a gente, novamente, a gente consegue fazer esse trabalho, claro, com a ajuda dos amigos, das amigas, porém a gente vive numa rede, o blog que sempre nos ajuda, e a casa de apoio, ela é esse lugar que a gente precisa sempre trabalhar com amor, e esse amor só acontece também por causa da colaboração dos amigos e das amigas que estão sempre conosco. Como você falou dessa colaboração, é importante, eu falei agora há pouco, e a gente vai reforçar aqui a importância de você que está nos assistindo de colaborar também com a casa. Qual é a principal coisa hoje, a principal necessidade da casa hoje? É a alimentação e o produto de limpeza, não é isso? Exatamente. Como é que as pessoas podem fazer para ajudar? Olha, as pessoas podem entrar em contato aqui com a Rádio Popular FM, entrar em contato com a casa mesmo, o número de telefone 991-469977, e é só ligar, a gente pode buscar material de limpeza sobre tudo que a gente consome diariamente por causa da higiene pessoal dos meninos. Quantas pessoas vocês estão atendendo agora e quantas vocês já chegaram a atender aqui? Olha, nós já passamos das 200 pessoas que passaram para essa casa nesses últimos dois anos que a gente está nesse novo modelo de trabalho. Dessas pessoas, hoje nós estamos mostrando a terceira família que está sendo, se reencontrando novamente. Teve outros que se reencontraram que a gente não pôde mostrar, mas hoje a gente mostra pelo menos a terceira. É um resultado fantástico, em um ano só, nós já, é três, nós estamos falando três, neste ano, que nós estamos apresentando para vocês, mostrando para vocês esses reencontros. então isso mostra a dedicação do trabalho dessas mulheres. Quando eu falo dessas mulheres, a Cléia e a Odete Hills que não estão aqui e outras meninas que também trabalham aqui de forma voluntária, vêm aqui para fazer a comida, para fazer uma limpeza, para ajudar a lavar uma roupa. Isso é muito importante, isso é dedicação e respeito ao próximo. É isso mesmo. Bom, eu, nesse modo, eu só tenho a agradecer, agradecer aos amigos que sempre colaboraram conosco e, de modo especial, agradecer à Prefeitura Municipal de Capinzal, que no primeiro momento que nós entramos em contato com a Prefeitura, em 15 minutos, a gente já obteve resposta, fizeram um trabalho de excelência. E os nossos amigos, a gente tem essa, graças a Deus, essa graça de receber, a gente tem esse feedback muito rápido. Essa rede funciona de verdade, e a gente só tem a agradecer, a Casa de Apoio só tem a agradecer e eu agradeço também em nome da professora Odete Rilson. Ok, então obrigado o pessoal aí da Prefeitura, o pessoal que está assistindo a gente também, acompanham a gente e parabéns mais uma vez. Obrigada. E que bom poder estar mostrando para vocês mais uma história como essa. E vou aproveitar para pedir para vocês também para curtirem as nossas publicações, compartilharem, se inscreverem no nosso canal no YouTube, façam o possível para que a gente possa alcançar números maiores, porque o nosso objetivo não é apenas levar a informação, é fazer esse serviço social. Como vocês têm acompanhado a gente, o nosso objetivo é justamente esse, agradecer a todos os nossos parceiros e a elas, parabenizá-las por mais esse trabalho brilhante que elas fizeram aqui em Brasil Novo.